Eu, independentemente de todas as consequências péssimas que a questão do Magalhães, e agora levantou-se outra vez esta questão com a célebre expressão do António Costa, dos computadores para toda a gente, eu acho que na altura o Magalhães, por 90% da consequência negativa que aquilo teve, acho que teve uns 10% positivos. Foi, mostrou a internet a muita gente, especialmente pessoas que não tinham acesso, e eu como sou lentejano, como sou lentejano de Gema, de Ferreira do Alentejo, eu percebi que para nós, se vivemos numa zona urbana, não teve grande impacto, mas para as pessoas que estão mais segmentadas, e que normalmente não têm essa capacidade, e mesmo a própria rede não funciona bem, todas aquelas coisas mais básicas, para nós são, ai, falta um bocadinho de rede, adotamos 10 minutos sem rede, já é um stress, aquilo é comum para as pessoas do interior, para as pessoas do Alentejo, acontece com muita frequência, e nós quando olhamos para o país, normalmente cometemos um erro de olhar para Lisboa, Porto e para o litoral, e esquecemos muitas vezes que estes problemas básicos no centro do país e no interior, ainda são de facto problemáticas de base. Eu acho que existem esses velhos do rostelo, as pessoas têm reticências, passa aquilo que vêem na internet, também, por toda a umbrela que nós temos no mercado português, ou seja, todo este barulho que agora houve em torno dos hackers, as burlas, nós somos um mercado em que existe muita burla, todo esse pacote que existe em torno da internet, e mesmo o facto de nós sermos um país muito envelhecido, são entraves, de facto, para tu teres um mercado muito maduro naquilo que é o mercado digital. Só que ninguém estava preparado para uma situação tão disruptiva como foi a situação desta pandemia, e eu acho que isto é de facto um game changer, porque não há hipótese, as pessoas não têm acesso fácil aos bens básicos, e quando têm acesso, fazem numa cultura de medo, ou seja, nós para ir ao supermercado, que é algo básico para qualquer um de nós, tu certamente percebes o que eu estou a dizer, nós vamos ao supermercado cheios de medo, eu falo por mim, tomo todos os cuidados, chego a casa, desinfeto, pronto, se calhar até faço mais do que podia, mas o acesso a bens básicos, nesta altura, tem diversas rasteiras e diversas entradas até tu chegares. Por isso eu acho que muita gente está em cortar caminho, mesmo as pessoas que eram mais doficientes em relação à internet, eu tenho um canal que estou a promover até promover o contacto com essas profissões mais básicas, em termos de serviços, nomeadamente cabeleireiras, manicures, todos aqueles problemas que as pessoas normalmente vão tendo nesta fase, com o passar do tempo, e ontem entrevistei até uma higienista oral, e eu acho que isto é importante, porque as pessoas desleixam-se bastante, e ontem nós estávamos a falar, e uma das coisas que veio à conversa, e sempre querer afastar-me muito da tua pergunta, foi como é que uma higienista oral, e se nós pensarmos nisto, isto é relevante do mercado que temos, como é que uma higienista oral se sente ao ir a um supermercado, e ver a prateleira do papel higiênico vazia, mas depois há dezenas de pastas de dentes, e isso não esgota, percebes? E foi até uma metáfora perreira, perceber como é que ela olha para aquilo, porque para ela as pessoas têm as suas necessidades, um bocadinho em voltas num contexto, e não dão atenção àquilo que poderiam dar, e nós, se nós falarmos com estes profissionais, nós conseguimos ver que o pacote é mais vasto do que aquilo que nós achamos. Sobre essa questão do entravo, eu acho que isto é um game changer, as pessoas vão se habituar, o facto de sermos um país investido, isto não podemos mudar, acho que de facto, até com os programas que houve para as pessoas mais idosas, houve de facto aqui uma interação maior com os meios digitais, é perceptível que seja mais difícil para essas pessoas fazer uma compra online, por todos os processos e por estarem habituados a uma dinâmica diferente em toda a sua vida, mas eu acho que as novas gerações portuguesas já vão ser totalmente autónomas nesse aspecto, a geração Netflix, HBO, já estão habituados a ver uma série e vão comprar o merchandising online, são impactados pela loja da Casa de Papel no Instagram e compram diretamente no Instagram, eu acho que tem a ver essencialmente com as características demográficas do nosso país, toda essa ilustracia que existia, mas que é algo que está a esvanecer com esta cultura, uma estrutura direcional que está a colocar cada vez mais os jovens em contacto com uma realidade que é totalmente dependente da internet, seja no grande consumo, seja no entretenimento, seja nas áreas todas. E aí 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 E aí